Aplausos 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 Amém. E que sientes o mesmo que eu? Dímelo! 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 Quando falta amor, naquela terra, naquela terra, naquela timor, e quando supera a marea, no coração, sabe que em mim, não sobra a sua amor. Quando falta amor, naquela terra, e quando supera a marea, no coração, não sobra a sua amor. Não supera a marea, no coração, sabe que em mim, não sobra a sua amor. Não podemos achar de nada, O meu dia é o meu amor Eu não sou Eu não sou Eu não sou